Olá, seja bem-vindo ao nosso Chá e Terapia de hoje. Algumas vezes por mês nós vamos estar com uma roupagem diferente, onde nós vamos convidar um especialista para responder uma pergunta no mínimo intrigante. Mas antes de darmos sequência, não se esqueça de curtir esse conteúdo, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Bom, o especialista que nós chamamos hoje é o nosso querido Pastor Elias Brenha, pastor sênior da Igreja do Naspe, Engenheiro Coelho. O nosso sobrenome é uma mera coincidência. É um prazer tê-lo aqui. Muito obrigada. Obrigado, Casey, pelo convite, pela primeira vez aqui no Chá e Terapia. Que honra para mim, né? Você já esteve comigo uma vez no Minutos de Esperança. E agora, estou aqui para colaborar com aquilo que você precisar. Muito obrigada. E vamos começar então a nossa discussão já com um fato. Muitas pessoas se afastam do ambiente religioso ou de suas crenças porque elas sentem que não existe espaço para questionar. E a gente sabe que a busca por respostas é um processo complexo. Inclusive, na terapia, a gente estimula muito o ato de questionar. O ato de você questionar aquilo que você pensa, que você sente, para realmente buscar as reais respostas e entender se faz sentido ou não. Um exemplo é quando a pessoa sente medo. Um exemplo bem simples. A gente ensina a pessoa a questionar se aquele medo é real através de perguntas. Será que isso faz sentido? Será que realmente esse medo tem fundamento? E através disso, a gente encontra algumas respostas importantes. E aí, eu já quero fazer a primeira pergunta para a gente conversar aqui. Eu posso questionar no ambiente religioso, no ambiente das minhas crenças, da minha fé? É certo? Eu posso fazer isso? Casey, é interessante que a gente passa a vida num processo de questionamentos. A vida é um questionamento. Você, quando começa a se perceber gente, você começa a ter os seus questionamentos próprios relativos à sua faixa etária, a toda a sua complexidade que cada faixa etária traz para você. Processos de mudanças. Processos de mudanças, né? E em relação à nossa fé, não é diferente. Nós também passamos por vários processos no desenvolvimento da nossa fé. E, consequentemente, eu também não posso fugir desse processo de questionar. Perfeito. Questionar não apenas aquilo que eu estou crendo, como aquilo que me ensinaram em relação às crenças, que muitas vezes eu herdo, né? Dos meus pais, por herança e tudo mais. O cristianismo, ele não é contra o questionamento. Esse é o primeiro fato que a gente já pode estabelecer aqui. Com certeza. Eu posso questionar. Com certeza. E não apenas o cristianismo, mas o próprio Deus. Agora, tem uma coisa interessante. É a forma como nós tornamos esse questionamento um processo saudável ou um processo que muitas vezes é prejudicial para a nossa vida, não é? Ou seja, isso acontece em todos os processos da nossa vida. Concorda comigo? Perfeito. Agora, quando a gente fala de fé, de religião, a gente sabe que Deus, ele está aberto a nos responder tudo aquilo que dentro do nosso coração paira como uma dúvida. Deus, ele está aberto a isso. E ele não nos inibe de perguntar. Afinal de contas, o que é questionar? Questionar é perguntar. É querer validar algo ou, quem sabe, descobrir algo novo que você desconhece. Concorda comigo? Perfeito. E eu acredito que muitas pessoas às vezes se confundem porque existem dúvidas sinceras, perguntas sinceras, feitas de uma forma sincera. E acho que é isso que a gente está falando, que é super válido e não tem problema. Mas existem também pessoas que já vêm com uma tese pronta. Que elas não querem realmente encontrar a resposta para diversos assuntos da vida dela. Não só no religioso, na terapia também. E essas pessoas, elas já vêm com uma tese esperando que a gente apenas confirme isso. Aí eu acho que a conversa fica mais difícil. Fica mais difícil. E no âmbito da fé, muito mais difícil. Por quê? A compreensão da vontade de Deus é algo que leva a vida toda para nós entendermos a vontade de Deus em diferentes situações da vida. Então, vamos colocar aqui. Em determinado momento, eu estou sentindo que algo não está bom na minha vida. E eu não estou entendendo o propósito no propósito de alguns processos na minha vida. Então, a quem eu devo ir? Eu devo ir a Deus. Então, quando eu vou a Deus com um questionamento, com o propósito de conhecer a vontade dele para a minha vida... Isso é legítimo. Isso é legítimo. E a Bíblia fala isso. A Bíblia fala isso. Mas, quando eu vou com um questionamento a Deus, simplesmente com o propósito de questionar a soberania de Deus, ou seja, desestabilizar, destruir os atributos de Deus que são eternos e imutáveis, eu entro num terreno perigoso. Eu tenho aqui, por exemplo, dois versos. Eu queria ler para você, até para a gente validar essa nossa conversa. A gente tem na Bíblia muitos personagens que questionaram. Sim, diversos versos. A gente encontra nos Salmos e... Mas eu vou tomar aqui vários... Ou melhor, entre esses vários, vou tomar aqui Jó, que é uma experiência extraordinária. Lindíssima. Veja, num momento da vida que a gente não precisa historiar a história de Jó, que a gente sabe muito bem exatamente todos os processos na sua vida, mas olha aqui, Jó capítulo 7, verso 20, olha um questionamento de Jó. Se pequei, que mal te fiz a ti? Ó espreitador dos homens, por que fizestes de mim um alvo para ti, para que a mim mesmo me seja pesado? Questionou Deus. Questionou Deus. Não Deus, a soberania de Deus. Ele estava tentando entender por que tudo aquilo estava acontecendo na vida dele. Legítimo. Um ser humano, digno de diversas emoções, tentando entender o que estava acontecendo na vida dele. Agora, perceba, quanto tempo durou para Jó entender esse plano? Durou uma vida, praticamente. Ele teve um prejuízo, assim, aos nossos olhos, enorme. E isso é importante também, porque o processo de questionar não é um processo simples, que muitas pessoas desistem de encontrar respostas, porque elas podem demorar muito tempo. É um processo de busca, é um processo incansável na vida religiosa, em qualquer âmbito da nossa vida. E Jó é um excelente exemplo disso para a gente, tanto do ato de questionar de forma legítima, quanto do ato de suportar o processo do questionamento, de buscar respostas. Perfeito. Agora, veja o final da vida de Jó. É o capítulo 42. É o último capítulo do livro de Jó. Olha aqui, no verso 3, ele diz assim, na verdade, isso dizendo depois que as coisas foram restituídas, que ele passou a ter realmente toda aquela benesse de Deus no final da sua vida, ele diz assim, na verdade, falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. E no verso 5, ele diz assim, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Então, olha que coisa linda. O questionamento aproximou Jó. Aproximou Jó de Deus e Deus revelou a sua vontade para ele. Então, o questionamento, para eu saber, escute bem o que você que está nos assistindo agora. Quando você questiona, seja na tua fé, seja na tua religião, seja qualquer processo da tua vida, vá para Deus. Não tenha pressa. Deus tem o tempo dele. Deus não se atrasa nem se adianta. Deus tem o tempo certo para manifestar, principalmente, qual é a sua vontade para a sua vida. Então, Casey, essa pergunta é muito pertinente. Questionar é legítimo? Questionar é legítimo. Precisamos prestar atenção na forma com que nós questionamos, na forma com que nós buscamos essa resposta, mas, sem dúvida, não existe erro algum no ato de questionar. E é por isso que nós trouxemos essa questão do questionamento como a primeira pergunta a ser respondida aqui. Porque é exatamente isso que nós vamos fazer neste quadro do Chai Terapia. Responder algumas perguntas muito importantes para a minha e para a sua vida através dos nossos especialistas. Pastor, muito obrigada pela sua presença no nosso primeiro quadro aqui do Resposta com Especialista. Quer dizer, eu que agradeço e te parabenizo, porque eu acho que o Chai Terapia vai ganhar muita força, principalmente, respondendo essas perguntas que parecem simples, mas são extremamente necessárias, não apenas na complexidade das minhas emoções, mas também no desenvolvimento das minhas questões religiosas e do meu relacionamento com Deus. e faço aí um desafio para você. Se você até tem uma pergunta, manda para a gente. Se você tem alguma dúvida, manda para a gente. Outros profissionais, pessoas que detêm aí um bom conhecimento, estarão aqui com a Casey em outros programas, também respondendo perguntas que têm a ver com a sua alegria, com a sua felicidade, com o desenvolvimento da sua mente, da sua vida espiritual. Que Deus abençoe você e mais uma vez obrigado, Casey. Muito obrigada. Obrigada a você também que ficou conosco até o final desse vídeo. Eu te vejo no próximo Chai Terapia. Até lá.